E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zoeira Never Ends e esse daqui é o nosso 41º episódio da série do Terraria. Hoje só tá faltando matar o Hall of Flash e passar uma tática muito maneira pra vocês de como enfrentar ele independente do modo. Tá? Essa tática aqui que eu vou explicar envolve a Binada. A Binada nada mais é que essa granadinha aqui de abelha que eu vou jogar agora aqui ó, só pra testar. Ela é uma granada absurdamente forte, cara. E ela é o ponto fraco do Hall of Flash. Eu vou ensinar como faz essa granada aqui muito rapidamente aqui, só pra gente não perder muito tempo no vídeo. A Binada você vai ter que comprar aqui granadas nesse NPC, comprar o máximo que der. E você tem que ter o B-Wax, que ele dropa da Queen B. Eu já tinha bastante porque eu matei a Queen B muito, né? Pra tentar pegar aquela montaria, então eu tinha a B-Wax pra caramba. Então você vem aqui na bigorninha e você crafta ela, ela deve tá aqui pra cima. Aqui ó, vou fazer tudo que dá. Tá galera, eu fiz 114 aqui, mas assim. Ao todo, pra você matar o Hall of Flash com segurança, você vai ter que descer lá no inferno com 400 Binada no modo Expert, tá? Marca esse número, 400. O Hall of Flash no modo normal, ele morre com 60 Binada só. Então, se você não tá no Expert, é muito mais simples matar ele. Já no Expert, você vai precisar de 400 Binada. O set que eu tô usando é Moulten. Eu tive um teste que eu fiz, que eu coloquei um set mágico, que não adiantou muita coisa não. Deu o mesmo dano, porque a Binada, ela dá dano mágico, né? O que parece. Então, eu coloquei um set mágico, não adiantou muito não. Então, eu voltei pro Moulten e eu matei ela com o Moulten. Botinha, o principal, o escudo e o Scarf aqui e a mochila. Na verdade, tudo isso aqui que eu tô usando é essencial. A única coisa descartável aqui é o Double Jump, tá? Que no caso, eu vou trocar o Double Jump pelo Scarf. Então, fica esse setzinho aqui. Eu vou descer até lá. Lembrando que você tem que ter um boneco do Guild, né? Que é o primeiro NPC. E ele tem que estar vivo na sua casinha pra poder invocar o Hall of Flash, tá? Se você, tipo, invocar o Hall of Flash e morrer, você tem que esperar... Nossa, você tem que esperar o Guild... Nossa, mas tem um... Tem uma Lombriga, mano. Aqui que é muito chato, cara. Ela vai me seguir até aqui embaixo. Falei? Vou tacar uma par de Binada aqui. Vou tacar uma par de Binada pra caramba pra matar esses bichos aqui. Até porque eu tô com Binada pra caramba. Pula é... Tá, não vou ficar gastando não, porque tem 600, 700 ali. Eu fiz essa ponte aqui com a ajuda dos inscritos, tá, galera? Pra você matar o Hall of Flash, você tem que preparar o terreno, tá? Você não vem aqui sem nada, querer dar uma de bonzão e sair pulando, que você não vai conseguir matar ele. Você tem que construir uma ponte. Eu construí essa ponte aqui, que ela pega todo... Isso aqui. Então... É a primeira coisa que você tem que fazer é construir essa ponte, tá? Tá. A Binada você vai ter que tacar quando estiver bem próximo. Aí você taca um monte, assim, sabe? Putz, eu tenho que trocar aqui o Scarf, mano. Pera aí. Lembrando que todo o seu espaço é muito importante. Você não pode sair correndo dele, se afastar muito dele. Porque senão, ele vai te puxar e ele vai te dar um dano muito absurdo. Tacando Binada, tacando Binada. Binada, 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 Binada. Taca Binada como se não houvesse amanhã. Porque ela já mata muito rapidamente essas boquinhas que fiquem enchendo o saco. Pior que eu tô errando muita Binada, cara. Se você acerta nele, é muito mais eficaz. Porque já estoura a abelha. Galera, se eu não conseguir matar... Me desculpem, viu? Porque o Hull of Lash está muito difícil. O escudinho é exatamente pra fazer esse dash aqui, ó. Você vai ficar dando um pulo tipo Mega Man mesmo, sabe, galera? Tacando Binada. Será que ele vai morrer? Ou eu vou morrer? Morreu? Nossa, velho. Fiquei no preto, mas matei, velho. É isso aí, galera. Nossa, suei frio, cara. Minha vida passou diante dos meus olhos, cara. Solamos o Hull of Flash Combinada, hein. Não é expert, hein. Não é pra qualquer um, não, hein. Pô, eu pensei que não ia dar, mano. Tá, beleza. Matamos o Hull of Flash Combinada. A Binada, ela se mostrou muito útil contra qualquer mestre, na verdade. Faz bastante dela e... E sim, consegue matar esqueletron, consegue matar... Tá morrendo, não importa. Importante que a gente matou o Hull of Flash. Cara, eu caguei... Nossa, mano. 10 de ouro e 18 de silver. Tem que voltar pra pegar essas moedas aí, mano. Não é possível. Então eu vou voltar lá. E eu vou aproveitando e falando no caminho que ele vai... Ah, o Guild já voltou lá. Se eu quiser invocar o Hull of Flash de novo... Putz, mano. Vou morrer. Deixa eu... Tá, deixa a moeda, né. Dinheiro. Dinheiro é supérfluo. É... Tá. Ele caga a... A bolsinha de... De tesouro, né. O mais interessante dessa bolsinha é esse coração que ele vai dropar. Esse coração, ele é consumível, tá. Quando você usa esse coração... Tá, esse coração você só vai conseguir pegar ele no modo Expert. E o efeito dele só vai funcionar no modo Expert, tá. Quando você usar, você aumenta um item de acessório aqui. Tá vendo, galera? Eu tenho um item extra. Tá. Então eu consigo colocar agora, por exemplo, o Double Jump. Tá. É muito útil isso aqui. Fora que ele dropa também. É... Bastante coisa. Nossa, isso daqui é muito interessante, cara. Vamos lá. Tá, beleza. Dropei... Precisa de amuleto, tá. Mas o mais importante aqui é o Pau Hammer. O Pau Hammer é ele que vai fazer aparecer os minérios, né. Eu fiz um vídeo, um dos meus primeiros vídeos. Não o primeiro, mas o vídeo da série Terraria pra Iniciante, que eu ensino como você sumonar... Nossa, já tá tudo corrompido pra cá. Como você sumonar... Nossa, mano. Binada, 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 binada. Como você sumonar os novos minérios, né, pro seu mundo. O que você vai precisar... Nossa, mano. Mas tá... Tá punk a parada aqui, velho. É que eu tenho binada a rodo, velho. Pior que essa lombriga tá dando um dano, malandro. Tá voltando. Eu ensinei... Nossa. Qualquer coisa me corta, né. Eu tô falando assim. Corta vai ser meio difícil descer lá. Porque já tá tudo corrompido, cara. Eu ensinei como sumonar os novos minérios, né. Que você tem que destruir a... A mesinha e tal, né. A demon... O altar demoníaco. Eu vou lá tentar destruir. Deixa eu pegar só o meu pet aqui, cara. Eu não sei onde é que eu guardei ele. O pior é que agora ficou complicado. Porque... Cara, onde é que eu guardei esse pet? Eu tenho o dom de perder os meus mascotes, cara. Ah, vamos na... Na sola da bota mesmo. Tentar chegar lá. Então eu vou ter que destruir umas 5... 5 altares demoníacos, tá. Tentar passar aqui muito rápido. Ixi, já era. Já travei já. Tacando binada pra tudo quanto é lugar. Deixa eu morrer daqui, né. Aqui não tá corrompido. Eu tenho que colocar o... O girassol, né. Aqui o girassol que ele... Que ele trava a corrupção. Vou ter que destruir 5 altares demoníacos. Acho que deve ter lá, 5. Acho que o primeiro tá aqui. Mas já tem bicho aqui, já. Já tão tudo transformado, já. Tá, ó. Powerhammer no 8 aqui. Tá. Quebrei o primeiro. Peguei uma conquistinha, né. Aí... Eu liberei cobalto no meu mundo, tá. Nossa, esses fantasma tão dando... Um dano... Absurdo, cara. Tá. Liberei mítrio. Liberei mítrio. Meu, mas eu tô tomando muito dano. Ai, cara. 14 de ouro eu perdi, mano. Tô perdendo muito dinheiro, velho. Tá, vamos tentar voltar aí e destruir esses dois. Eu destruí dois até agora, né. Precisa destruir mais três. Por que eu tô destruindo tantos altares assim? Porque assim... Quanto mais altar você destruir, mais minério vai aparecer no seu mundo. Logicamente, tem... Tem um limite, né. Você, tipo, não vai quebrar dez altars e aparecer titânio pra caramba. É, o limite é... Acho que é dois altars pra cada... Pra ter o máximo. Não sei, galera. É... Nossa, ele foi um fantasma, mano. Tipo, um boss, sei lá. Alguma coisa assim. Nossa, mano. Tem uns bichos novos aqui que eu nunca tinha visto. A cama, a par de nada, mano. Gastar tudo mesmo. Vou usar uma poçãozinha aqui. Eita. Quase que eu caio. Tá, como que eu tava falando, é... Tem um limite, mas... Eu não sei explicar como ele funciona, tá. Eu sei que você pode quebrar... Acho que até dois... Vai nascer bastante, mas... Não é acumulativo, tá. É que eu também nunca quebro muito, porque eu meio que economizo esses minérios. Ó, peguei titânio. Aí peguei cobalto de novo. Ah, tá bom, tá. Eu vou morrer, mas... Já liberamos os três minérios, tá. Já tá jungle aqui do lado. Nossa, o nove de ouro... Será que eu tô perdendo... De dentro do meu cofrinho? Deixa eu ver aqui, meu porquinho. Ah, tá com tudo aqui, mano. Eu tinha que matar o Flash de novo, mano. Mais uma vez pra tentar pegar outro emblema desse daqui. Deixa eu guardar esses três de ouro aqui. Tá, beleza. Deixa eu ir pra um lugar bem iluminadinho aqui na minha casa. Tô construindo meu castelinho. Vocês viram como tá o banheiro aqui, ó. Tá, tipo, aqui é um vilarejozinho. Aí sobe aqui. Aí eu fiz esse salão aqui, que vai ser tipo o saguão de entrada no meu castelo. Aí aqui vai começar mesmo o castelo, só que acabou o material. Pra fazer. Acabou a madeira, acabou tudo. Eu só tenho pedra. Aí aqui vai ser como se fosse uma sacada. É, tá ficando bacana meu castelinho aqui. Aquela ponte que a gente matou o Esqueletron. Eu vou quebrar ela tudo e pegar essa pedra de volta. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de como matar o HALF Flash combinada. E não se esqueça que no domingo vai ter uma live muito importante. Que eu vou sortear um jogo. Então, esse jogo... Eu gosto de fazer suspense. Não gosto de falar que jogo que eu vou sortear. Mas é um jogo que, pra mim, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E eu espero que vocês gostem também. Eu vou sortear um jogo amanhã. Então tá todo mundo convidado a assistir essa live. E é isso, galera. Se você é novo, não se esquece de se inscrever. Eu faço vídeo de Terraria todos os sábados nessa série. É aqui no Expert. Faço live todos os domingos. De jogos aleatórios. E é isso. Beijos na bunda. E tchau.